Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Estamos aí iniciando as nossas aulas online, né? Vamos nos adaptando, tanto eu quanto vocês. E a nossa primeira aula é sobre colocação pronominal, tá? O que é colocação pronominal? Ela faz referência à posição dos pronomes pessoais oblíquos em relação ao verbo. Então, quando a gente falar em colocação pronominal, nós vamos pensar aí nos pronomes oblíquos átonos, tá? Sendo colocados dentro da minha oração antes, no meio ou depois do verbo, tá bom? O pronome, ele tem três posições aí dentro do meu texto. Primeiro é a próclise. Então, quando eu tenho próclise, o pronome surge antes do verbo. Ênclise, o pronome surge posterior ao verbo. E mesóclise, o pronome surge no meio do verbo. Como é que eu vou usar essa próclise, né? Então, a gente já viu lá que é a colocação do pronome. Eu vou colocar antes, vou colocar no meio. Eu tenho regras, tá bom? Então, olha as regrinhas. Orações negativas. Então, quando eu tenho oração que tem a palavra negativa, o pronome, que tá em vermelho, o O, está antes do verbo. Por quê? Porque a palavra não e nunca atrai esse pronome pra antes do verbo. Outra regra. Pronome relativo, pronome indefinido ou demonstrativo. Todos esses pronomes atraem, tá? Esse pronome pessoal do caso oblíquo pra antes do verbo. Então, eu tenho que usar próclise. Ela, alguns, isso. Então, qualquer pronome que eu tenho aí, eu vou ter que colocar ele antes, tá? Verbos antecedidos por advérbios ou expressões adverbiais. Então, eu encontrei na minha oração um advérbio ou uma expressão adverbial. Eu tenho que ter o pronome oblíquo pra antes do verbo. Então, o me, né? E o descansa. Mas, olha lá, ele tá depois do verbo. Por quê? Porque é de extrema importância que se houver uma pausa na minha oração, pausa essa marcada pela vírgula, nós temos que ir para, colocar esse pronome para depois do verbo, tá? Então, isso é muito importante. Ah, agora é um advérbio de tempo. Então, deveria estar antes. Só que você tem a vírgula, você tem a pausa. Então, não pode. Você tem que colocá-lo depois, tá? Orações exclamativas. E é uma oração que exprime um desejo, né? Então, olha lá, Deus nos dê força. Oxalá me dês a boa notícia. Todas essas orações estão exprimindo um desejo. Então, eu tenho que colocar o pronome oblíquo antes do verbo. Orações com conjunções subordinativas, né? Matéria do ano passado. Embora, conforme, então, dentro da minha oração, eu tenho conjunções subordinativas, eu tenho que colocar para antes do verbo, ok? Verbo no gerúndio, regido da preposição em. Então, quando eu tenho a minha oração, e dentro dessa minha oração, ela é formada pela preposição em, mais o verbo no gerúndio. Se é preposição em, mais o verbo no gerúndio, esse pronome oblíquo virá antes do verbo, ou seja, próclise. Próclise. Em orações interrogativas. Então, quando eu tenho aí uma oração que está me fazendo uma pergunta, eu também vou usar a próclise. O pronome oblíquo, no caso aí o T, está antes. Por quê? Qual é a minha justificativa? Uma oração interrogativa, né? O pronome interrogativo aí está atraindo o pronome oblíquo para antes do verbo, certo? São regras, pessoal. E regras são feitas para serem decoradas. Regras memorizadas. Se você souber as regras, você vai saber usar aí o pronome dentro da oração. Uso da mesóclise. Como que eu vou usar a mesóclise? A mesóclise, ela é usada com verbo no futuro do presente ou futuro do pretérito. Então, sempre que você observar dentro da sua oração que tem um verbo no futuro do presente ou no futuro do pretérito, você usará a mesóclise. A mesóclise, eu tenho que colocar o pronome no meio do verbo. Então, olha lá. Orgulhar-me-ei. Então, seria orgulharei. Agora, como é futuro do presente, eu vou colocar o pronome no meio. Então, eu corto, né? Orgulhar, coloco o pronome, me, o lhe, o te, qual for, e o restante aí da terminação da desinência verbal, que é o ia e o ei, tá bom? Então, vamos agora aí o uso da ênclise. Lembrando que a ênclise é quando o pronome está depois do verbo, certo? Primeira, verbo no imperativo afirmativo. Então, veja o que a minha oração aí, tá? Tem verbo no imperativo. Então, eu tenho que jogar o meu pronome para depois do verbo. Verbo no infinitivo impessoal. Então, infinitivo impessoal, lembra? Pentear, casar, nadar, né? Os verbos terminados em ar. Então, quando eu vejo na minha oração que eu tenho um verbo que está no infinitivo, também eu vou usar a próclise. Início da oração. Não se inicia oração com pronome oblíquo. Claro que tudo isso vai depender da situação. Estou dentro de uma sala de aula, não há necessidade, né? Dê-me um lápis. Não, me dá um lápis, por favor. Porque a colocação pronominal, ela envolve uma linguagem mais formal. Então, na regra, não se inicia a frase com pronome oblíquo. Então, fiz, lê, acordei e surpreendi-me. Vai para a próclise. E verbo no gerúndio, sem a preposição em. Porque se eu tiver a preposição em, eu tenho que pôr na próclise. Lembram disso? Então, eu tenho que ter muita atenção. Vive a vida encantando-me. Olha o verbo no gerúndio aí, encantando. Só que não tem o em. Se não tem a preposição em, então eu posso deixar o pronome para depois do verbo, usando a ínclise. Com a locução verbal, porque a gente também não pode esquecer da locução verbal, né? Então, olha lá. Usa-se a ínclise, ou seja, depois do verbo auxiliar ou depois do verbo principal, nas locuções verbais em que o verbo principal está no infinitivo ou no gerúndio. Então, eu tenho lá um verbo no infinitivo ou no gerúndio, ou eu vou colocar lá no final, eu vou usar no caso aí a ínclise, ou eu vou colocar antes aí do meu verbo. Então, ó, devo explicar-te ou devo lhe explicar. Então, eu posso usar, porque eu estou aí no caso exemplo, o verbo no infinitivo. Mas se tiver no gerúndio, a mesma regra. Agora, caso não haja palavra que atrai a próclise, eu vou usar a ínclise depois do verbo auxiliar em que o verbo principal esteja no particípio. Então, o particípio aí, eu estou falando de ado ou ido, né? Então, foi lhe explicado, tinha lhe feito. Explicado e feito, estão no modo aí, no particípio. Então, eu obrigatoriamente tenho que colocar antes desse verbo aí que está no particípio. Tá bom? Assim, pessoal, vamos acreditar, né? Você tem forças para chegar aonde quiser. Basta querer. Então, agora é um momento em que nós temos que nos unir, temos que ter muita paciência, que tudo vai dar certo, né? Logo, logo a gente está voltando para a sala de aula, para as nossas bagunças, para as nossas alegrias, para as broncas, para tudo, né? Só que agora o momento é esse. Essa primeira aula, eu estou passando para vocês as regras, tá? De colocação pronominal, que vocês têm que decorar. E nas próximas aulas, todas informadas aí pela agenda Edu, eu vou estar passando o que nós vamos fazer, tá bom? Um beijão, se cuidem, prestem atenção, depois nós também teremos aula para quem está com dúvida, para poder tirar todas as dúvidas, tá? Beijos aí, fiquem com Deus!